Eu vou ter que ir ali pra eu me enquadrar, né, antes. Mas basicamente, onde você toca na tela é pra onde vai o foco, tá? Tá. Então quando eu mostrar uma coisa pra frente e tal, aí você toca na tela… Toda hora que você… Você faz isso toda hora que eu tô fazendo? Nossa. Que inferno! Mas se for assim, se você mostrar aqui na altura do seu rosto, não precisa. Tá. Mas se for botar pra frente, precisa. E não existe assim, tipo, uma configuração automática? Isso é o mais automático possível do foco, tá? Tá. Aí, a gente fechou a percepção pra não dar muita variação de luz. Mas aqui, essa rodinha aqui, tá vendo? Tô. Pra direita, ela escurece. Pra esquerda, ela clareia. Então se estourar a luz, aí tu vem aqui e dá um tequinho pra direita, entendeu? Tá. Basicamente, é isso. Se ficar uma bosta… Olha, Maqui, pra mim tá super enquadrado. Tá enquadrado? Enquadrado você tá no meio, não é? Ou é o quadrado que tá na sua cara? Não, um enquadramento bonito. Não, tá bonito, mas aqui tá parecendo umas cracas. Aqui, ó. Então a gente tem que tirar as cracas. Ou você tem que enquadrar melhor aí. Não, não. Não dá? Isso aqui? Essas cracas? É. Então tem que fechar, mas tá muito aberto, eu acho. Tá muito aberto, tá muito aberto. Como é que fecha? Na lente. É na de trás, na maior zona. Ai, meu Deus! Vai. Peraí. Fica do jeito que você vai ficar, eu sempre quis falar isso. Eu sei, tá. Eu posso sentar aí, você olha? Tá bom, tá bom. Vai, Maqui. Não tô segura. Ai, é tão bom ficar do lado de cá, é tão mais bom. Não, tá muito aberta. Sério? Muito. É que eu sou mais alta, né? Então você vai ter que reenquadrar. Difícil fazer com uma mãozada. Pior vídeo do canal esse. Tem que ser mais pra cá. Vem mais pra cá, cadeira. Tá, tá um sucesso, Maqui. Tá sucesso? Tá linda. Se a bolinha vermelha sumir, que parou de gravar. Tá gravando. Perde. Deixa eu te falar um negócio. Esse lado aqui da sua cara tá mais estourado que o outro. Então arruma a luz. Ai, agora eu mexi aqui, caralho. Ai, Maqui. Eu tô odiando. Mas é que aí não é a luz dessa, é a luz daqui que tá. Eu vou ligar, Maqui. Não, porque... Fica bem melhor, assim. Mas aí depois vai escurecer, o tempo vai passar. Ai, a gente liga. Ninguém vai me falar nada. Gente, é um vídeo experimento. Tá horrível assim, eu quero assim. Sem luz. Sem luz. É, peraí, deixa eu gravar meu áudio. Ai, eu sempre quis falar isso. Pode? Maqui, assim, ó. Eu acho que quando você for editar, você vai achar que você tá estourado um pouco de um lado. Então me desculpa, tá bom? Pode começar, vai. Tá bom. E aí, vídeo novo no ar. Esse aqui é um vídeo de recebidos, pessoal. É um vídeo de recebidos invertido, porque eu tô na frente da câmera. E quem tá atrás? Eu. Isso quer dizer que o vídeo pode tá meio esquisito. Não fala assim, tá lindo. Pode tá meio estourado, pode tá meio mal enquadrado, pode tá meio sem foco. Não sei, porque eu não tô vendo, não sei o que tá acontecendo. Pode tá meio sem carisma, sem emoção. Pode também. Entendeu? Sem habilidades para abrir as caixas. Pode também, pode também. Brincadeira, não tá não, tá linda. Mas é isso, a gente vai gravar um recebidos invertido pela primeira vez na história deste canal. É um pedido de vocês, muita gente pede. É. E a gente tá pra gravar mó tempão, né? É. E aí, enrolamos, 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 mas decidimos gravar. Eu queria começar esse vídeo, primeira coisa, dando um salve pro pessoal do Correio. Que me pediu pra dar um salve. Mentira, mãe. Pessoal do Correio da nossa caixa postal, que guarda as caixas com tanto carinho. Fui lá da última vez, o Alex. Alex. Falou, dá um salve lá pra gente no vídeo. Então eu tô dando um salve pro povo do Correio. Obrigada, povo do Correio. Então vamos começar? Tá. Ela trouxe um estilete. Ai, que ridícula. Eu trouxe um estilete. Ridícula! Odeio abrir caixa com tesoura. Vai! O quê? Escolhe? Escolhe você uma caixa. Ai! Eu sempre quis. Eu quero que você abra. Essa aqui, ó. Essa? Uma assada, é. Essa aqui? É. Tô com muito medo de parar de filmar e eu não perceber. Meu Deus do céu. Tem que perceber. Se sumir a bolinha vermelha... Mac, arruma seu microfone. Tá tudo certo, mas é que eu sempre quis sumir. Ah, não tá zoada. Não. Para. Você é uma caixa frágil aqui. Frágil, frágil. Fala igual a Carol. Frágil. Vamos ver. Olha aqui. Ah, é da Bó Atelier. O que é isso? É uma marca de acessórios de bijuteria que eu já... Eu tenho um anel que ela me mandou uma vez. Ai, que lindo, né? Olha, apreciar o quê? Apreciar a pedra bruta e lapidar-se. Nossa. Você é uma pedra bruta ou você é uma pedra lapidada? Uma pedra bruta que está sendo lapidada. Nossa! Oi, Mac. Feliz ano novo. Olha, é pra você? É pra mim. Envia um anel especialmente pra você em prata com o topo de ouro. Caralho! Bem minimalista e chique pra combinar com todos os seus looks neons lindos. Ai. Envia também um prato. Meu Deus! Que pode fazer parte da sua coleção linda. Abre logo! Ou ser um porta-joias. Foi pintado à mão pela designer e amiga, calma, a Gabriela Silva. Ela também desenvolveu esse cartão maravilhoso. Ó, o cartão também é dela. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Não, abre o anel. Tô nervosa. Mas calma, deixa eu tirar da caixa o prato. Vamos ver o anel prata com topo de ouro. Meu Deus, gente. Como você... Por isso que vocês ficam assistindo recebidos? Por quê? Porque dá uma curiosidade filha da mamãe. Eu nunca tinha assistido assim. Olha! Ai, Marcos! Agora o foco, Carol. O foco, hein? Ai, meu Deus do céu, Marcos. Peraí. Calma aí. Peraí. Bota o foco na minha mão. Toca na minha mão. Foquei! Foquei! Ó. Tá, agora tem que voltar o foco pra você, né? É, agora bota na minha cara. Que transição. E ela sabe o meu tamanho, pessoal. Ah, não. Deixa eu ver. Me dá aqui. Olha. Calma! Calma! É que é nervosa. Eu quero ver mais... Mas olha que minimalista. Que belíssimo. Fudido. Fudido. Ah, assim, olha. Ah, assim, olha. Ela sabe o meu tamanho, porque ela já me mandou o anel antes. Ah, ele é de prato e só o topo é de ouro? É, tem um tuque, assim, de ouro em cima. Lindo, né? Maravilha que... Se você não usar ele todo dia, eu vou ficar muito bom. Não, belíssimo. Eu vou usar ele o vídeo inteiro, inclusive. E agora vamos ver o prato. Vamos ver o prato. Aonde? Tem um velcro. A gente tem todo o tempo do mundo. Não, não se preocupe. A gente tem todo o tempo do mundo. É assim que gravo recebidas. Não, e gente, olha a injustiça. Eu tô aqui na frente da câmera e eu que vou editar também, entendeu? Eu vou me editar. Ninguém se fala que a vida ia ser gente. Que horror! Deu mesmo? Eu vou se editar e não aborça, hein? Ah, lapidar-se. Ai, que lindo! Fofo. Eu amei essas cores. Bonito, né? Nossa, super combina com a minha casa. Gente, eu esqueci o seu nome, menina da bó. Desculpa. Laura! Laura! A gente sempre troca mensagens no Instagram, DM e tal. Laura, adorei. É uma peculiaridade, tá? Toda vez que eu tô gravando, e tem uma hora que eu canso de jogar as coisas no lixo, ela fica, ô, ô, não abacalha não. Continua jogando as coisas no lixo. Eu quero só ver! Vamos ver, vamos ver. Ela vai arreitar. Ah, vamos pra próxima caixa, próxima caixa. Vai, está animadinha? Ah, mais ou menos. Tá aqui, ó. Vai. Destinatário, Carol Pinheiro. Sou eu, sou eu. Gente, vocês viram a facilidade do estilete? Bem afiado. Bem afiado. Peraí que eu não picotei aqui. Pronto. É uma sacola vermelha metálica. Olha, Casa Suíça tá escrito. Puta, deve ser panetone, será? Será? Vamos ver. Deve ser, tá com formato de panetone. Casa Suíça é porque a Carol acabou de voltar da panetone. É? Meu Deus, é um panetone Romeu e Julieta. Gente! Olha isso! Gente! Caralho, deve ser muito bom. Tem um Romeu e Julieta e um panetone tradicional. Ah, não precisa nem ler carta, né, gente? Anote que precisa ser preparado. Mano, sabe o que eu amo da Casa Suíça? Aqueles bolos que vêm na caixinha? Eu comi na casa da minha mãe esse fim de semana de laranja. Eu nunca tinha comido muito bom. Carol! Olá, Carol! O Natal deste ano tem sabor de saudade. É. Chegou a hora, já era aquele abraço apertado, boas risadas, em modo presencial. É o momento de reunir a família ao redor da mesa e celebrar os encontros que encantam. Blá, 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 blá. Dá um Feliz Natal! Grande abraço, Casa Suíça! Nossa, mano, deve ser muito bom esse. Eu nunca pensei em meter um queijo ou um requeijão catupiry no panetone. Tudo de bom? Tudo. Eu vou fazer aqui, desmontar a caixa pra já facilitar o lixo, entendeu? Olha lá. Ó, ó. Ó. Olha. Ó. Vou pegar uma caixa florida. Florida? Aham. Nossa, gente. Tá escrito Parque Terra Atlântica. Ai, que lindo. Parece uma caixa de presente. Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver. Corta isso. É, vou ter que cortar. Achei que tava só um... O que que é, Mac? Pelo amor de Deus. Vou deixar você no sustento. Ai, Mac! Ai, olha que legal. Tatus temporários de bichinhos da Mata Atlântica. Ai, vamos fazer no Manoel. Tá focando? Tá focando? Meu Deus! Vamos tatuar o Manoel. Puta, tá escrito não recomendável para crianças menores de 3 anos. Ah. Pode... É, por conter resíduos pequenos ao cortar as imagens. Ah, não! Bom, enfim... Eu vou cortar, mas vai ser ele. Verdade, vamos ver. Oi, Carol, Manu e Mac. Oi, Ana. Tudo bem? Sou um tamanduá. Me chamo Mirina e sou o mascote do Parque Terra Atlântica. Tá, agora eu vou ter que abrir o tamanduá, então. Ah, não! Manoel vai amar isso. Gente, peraí. É um tamanduá de blusa. Tá entendendo? Ele tá de camiseta. Olha isso. Ele tá com uma camiseta meio esportiva, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não. O que é isso na boca dele? É língua, eu acho. Tamanduá pega a formiga, sabe? Sério? É. É muito gostoso, sente? É diferente a pelúcia. Ai, que delícia. Mac, mas tá meio estranha essa língua. Mas enfim, ele é Mirina. Sou o mascote do Parque Terra Atlântica, um parque recém-inaugurado aqui em Penha, Santa Catarina. O Parque Terra Atlântica foi pensado... A letra do tamanduá. O Parque Terra Atlântica foi pensado para atender as necessidades de famílias com crianças com K menores que vêm passear no Beto Carreiro. Como o Terra Atlântica é um parque infantil, os pequenos acabam aproveitando muito mais. localização privilegiada, muitos... Muitas o quê? É tudo ali. Muitas cores, com K, recriação, mineração de pedrinhas preciosas e muitos ensinamentos sobre a natureza. São algumas das atrações aqui do Terra Atlântica. Estou mandando um minizinho. Mirinzinho? Mac, tem uma luz vermelha piscando na câmera? Aonde? Aqui embaixo, assim, da roleta, escrito sete. Sim, porque ela tá gravando. Ah, tá. Um mirinzinho para o Manu, que vai combinar com K, com o quartinho dele e com o jardim no alto. Ou seja, o Tamanduá é seu fã. Você percebeu, né? O Tamanduá sabe tudo da sua vida. Tamanduá mirim. Eu li que era mirina, mas acho que é mirim. Enfim, gente... Gente, pessoal, perdão, é que eu tô mexendo aqui um pouco, porque eu achei que tava estourado, mas daí não tá tanto. Ah, eu achei ele muito fofo. Não, a Manu vai amar isso aí. Mirim, é mirim o nome. Tamanduá mirim e as tatuas... Não, vamos fazer na Manuél. As tatuas de bichos. Obrigado. Obrigada, Parque Terra Atlântica. A gente podia ir, né, um dia. Santa Catarina. Mas é uma mista, Tamanduá. Vou pegar de outra sacola agora, hein? Ai, não, abre isso aqui, por favor. Abre o quê? É que é muito chique. Eu tô muito chique. Isso aqui. Vai. Salvatore Ferragama. Não, mostra a embalagem. Olha, nem é uma compra. É de verdade. Mas parece uma compra. Tenho certeza que não é uma compra? Tenho, eu não comprei. Você comprou? Não. Então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você não sabe. O quê? Tá cortando um pouco do seu cucurucu. Por quê? Porque acho que você se mexeu, né? Agora não, agora tá bom. Tá. Nossa. O que que é? Fala, é pra mim? Não, não. Eu acho que é pra você, mas é que veio um cartão... Carol! Ai, meu Deus! Situações inesperadas nem sempre são ruins. Basta olhar com outros olhos. Nossa, abre! Com carinho, arroba ferragamo. Abre, abre. Que misterioso. Ai, caramba! Ai, eu já sei o que que é! O que é? Caralho, um grampo. É um óculos, né? É um óculos. É porque eu postei que meu óculos tinha quebrado. Ah! Não, não quebrou. Abre, abre, abre. É belíssimo. Calma. Ai, que chique! Ai, que lindo! Põe, Mac, põe. Vai ficar pequeno em mim. Ai, mas em mim vai ficar ótimo. Espera, deixa eu pôr, vá. Vê se fica bom. Ficou bom? Ficou? Ficou. Não sei se tá com foco, mas tá bom. É isso aí. Tem um detalhe aqui ao lado, ó. Chique! Rimou! Peraí, não foquei, não foquei. Olha o detalhe, olha o detalhe. Pega o detalhe. Não, calma. Ficou! Não! Na mão, na mão, na mão. É que uma hora foca, uma hora não. Tá bom, então vocês não vão ver o detalhe, porque temos limitações técnicas hoje. É isso. A operadora de câmera é amadora. É. Ah, entendi que você quebrou o óculos, suas situações ruins, suas situações... Ah, safado! Passa a dar conta do outro lado. Salvatore fez safado. Agora posso abrir daqui? Posso. Eita, peraí que é maior do que eu imaginava. Pesado? Não, não muito. Carol Pinheiro. Nossa! Ai, o que que é? Pelo amor de Deus. Uma mochila astronauta. Ó, é da Oceane, gente. Da Oceane, olha. Que isso. Nossa, que bela mochila, hein? Porra! Vamos ver o que tá escrito aqui. Nada. Silver bag. Meu Deus, tá cheia, tá? Eu gosto. Tá cheia de coisas, ó. Sério? Um saco de produtos. Mas não sei. Peraí. Cuidado com as minhas coisas! Ai, é um tapete de banheiro. Ai, que tudo! O que que tá escrito? Get Naked. Ah, Get Naked. Que cor é, Mac? O tapete? Ah, meio lilás, né? Combina muito com o meu banheiro. Meio lilás, né? Sucesso, sucesso. Vamos ver, hein? Vamos ver. Temos aqui... Nossa, é da Oceane o tapete. É, mas essa aí... Eu vou falar, hein, Oceane. Esse design aí já tem na internet, hein? A West Wing tem esse tapete igual. Exatamente igual. Get Naked, que foi copiado, se não me engano, da Urban Outfit. É isso aí. Uma grande rede de cópias. Temos aqui um pincel Smoke My Eyes, de esfumar, né? Eu acho. Pincel, um pincel aleatório. Temos aqui uma paleta de uma pessoa que chama Nádia Tambasco. Quem é ela? Não sei, mas vamos ver que cores que tem. Ah, você vai gostar. Ai, vou. Basicão. Meu Deus, é muito ruim. É muito rápida. Tá, foquei, foquei. Né? Bonito. Básica, bonita. Tem uns brilhos, tem uns foscos. Aí tem um sérum facial. Mas não tem uma cartinha? Calma, calma. Tem um... Você pode esperar um pouco? Se bem que eu acho que não tem uma cartinha. Ah, aqui, aqui, ó. Cada vez mais temos a certeza de que as relações que construímos são fundamentais para o nosso crescimento. Num mundo tão complexo, criar esses laços tem uma enorme importância. E nós, do time Oceane, valorizamos muito isso. Por isso, como símbolo de toda a parceria que tivemos ao longo deste ano, de 2021, presenteamos você com um kit que representa parte do nosso lifestyle. Era um presente de fim de ano, né? Basicamente, vamos ver o que tem aqui. Eu amo essas necessidades da Oceane. Eu tenho várias de recebidos. Olha, aqui temos... Eu adoro o Oceane. Olha, um pillow spray. Olha! Um pillow spray de camomila. Spray pro travesseiro. Spray pro travesseiro, exatamente. Máscaras. Máscara que esquenta os olhos. Máscara para o pé. Olha! Esse aqui é para pernas e pés. Olha, mas é tipo um salompas. É. Tipo um salompas. Aí temos aqui... Ah, mais um spray de travesseiro. Temos alguns esmaltes. Nossa, eu nunca fiz esmalte da Oceane. Pois é, então. Olha só. Pera aí. Vou fazer o take, o take. Vai. Pera aí. Eita, pera aí. Difícil, menina. Aqui, ó. Meu Deus, eu... Aí, foi. Focou. Foi, ó. Então tem um rosa, um preto, um rosa, um vermelho, vermelho. Lindo. Meio bege. E por último, temos um óleo hidratante de squalano. Chique. Chique, né? Então é isso. Ah, pera aí. Caiu uma... Ah, mas era só mais uma máscara igual aquela. E a mochila, né, pessoal? Essa mochila é o que aconteceu. A mochila de astronauta aqui, que... Mano, ela é muito acolchoada, sério. Muito. É bom se você cair e amortece. Se cair de costas, né, não caça. Temos uma caixa aqui que eu acho que eu conheço, porque eu já comprei. E eu lembro da caixa da entrega, que é da Havaianas, se eu não me engano. Olha! Para Carol Pinheiro. Uh! Ver o que Carol Pinheiro ganhou de dona Havaiana. Ah, eu amo. Estou usando ele de novo. Olha! Olha, o que é isso? Vamos ver a carta primeiro, né? Eita, gente, ai! É assim que gravam recebidos. Oi, Carol, como vai? Tudo pronto para o Réveillon? Duas! Putzita, ela passou o Réveillon na neve. No caso, ela não poderia estar usando essa sandália. Não, mas eu usei sim, porque eu passei a virada dentro do quarto de Havaianas. Mas, ó, não é... Olha que louco! É uma Havaiana... Assim... Nossa, ela arrasteu a minha. Só que é feita de Havaiana. Eita porra! É feita de Havaiana. Tinha que ser confortável. Estranho, né? É confortável? É muito. Parece que você tá de chinelo. Estranho, é muito estranho. Ai, desculpa, eu bati um pouco na câmera. Foi mal, gente. Nossa, agora é uma coleção de Réveillon. Traz oito modelos incríveis, com opções de sandálias, rasteirinhas. Tem mesmo lá dentro que eu tô vendo. Tem, aí tem uma Havaiana normal, né? Mas aqui é pra dar sorte, com uma pedra e tal. Ai, olha, chique. Mas é, aí é um modelo clássico. Cadê? Clássico não, né? Porque é aquela tirinha fina. Mas essa aqui eu fiquei meio passada com isso. Não conhecia isso. Achei curioso. Olha, tá chegando ao fim da primeira sacola, hein, pessoal? Temos aqui para a Maquinó, a briga de uma marca que chama Classes Speciale. Hã? Classes, com K. Nossa! Vamos ver, vamos ver. Lançamento, chegou a nova embalagem de Classes... Ah, é da Teraskin. Classes Speciale é o produto. Olha lá, Maquin, tudo bom? As marcas de hiperpigmentação podem ser bastante incômodas e difíceis de clarear, não é mesmo? Sabendo dessa realidade, a Teraskin possui uma nova linha completa de clareadores. Hoje está recebendo em primeira mão a nova embalagem Classes Speciale com 50 gramas. O que é isso? É um roupão? Camiseta? Não, acho que é um roupão. É um roupão. Um hobby. Um hobby, um hobby. Ó? Classes. Olha! Como é que não é a sua roupa? Um roupão. Aí tem uma... Aquelas necessárias de pendurar, sabe? De levar em viagem. Bom, bom. Aí o bagulhetes do roupão. E o produto, né? Vamos ver o produto. Ah, tem uma luzinha de celular. Pessoal, todo mundo já tem 50 dessas. Não precisa mais mandar, não, viu? Proibida a venda. Ih, Maquin, não vai poder revender, hein? Opa, não vou poder estar passando pra frente. Aqui, ó. Pera. Aqui. Tá, mas não precisa também dar foco. Clareador multifuncional da pele. Rostos, axilas e áreas sensíveis. Olha, que legal. Vamos ver? Vamos ver? Ah, é. Eu não sabia da instituição da axila. Ah, não. Ela quebrou. Não, não quebrei não. Ela quebrou. Ah! Puta que pariu. É pra cima, sabe? Eu não sabia da instituição da axila, das pessoas que têm complexo com axila manchada. Juro por Deus. Ela falou axila perfeita. Desculpa, minha axila é perfeita. Ela quebrou, gente. Não quebrei. Será? Ela quebrou sim. Não, peraí. Olha lá. Quebrou. Ela quebrou. Caralho. Será que eu quebrei? Eu falei que minha axila é perfeita, que eu nem vou precisar usar. Mas o produto tá aqui. Não, mas o produto dá pra pegar ali. Eu quebrei, acho que o... Eu não sabia que saía pra cima, sabe? É, tem que olhar antes, né? Opa! Não. Tá bom, pessoal. É isso aí. Deve ser ótimo. Nós jamais saberemos. Claro que saberemos. Dá pra pegar o produto. Só não dá pra pegar fazendo pump. Vamos lá, hein? Vamos lá. Olha esse. Olha esse, ó. Será um travesseiro? Eu acho que esse foi... Não, não. É um travesseiro mal moçada. Destinatário. Caixa postal. Não tem, não tem. Quem é? Se é pra você, pra mim? Não sabemos. Pera aí. Esse tem que ter muito cuidado. Pra não furar o meu. Porque pode rasgar. Ah! Ai! A primeira coisa que apareceu é um urso. Para a Manu. Ai, meu Deus! Que lindo! Ele tá de pijama! Deixa eu ver. Pera aí. Pera aí. Pera aqui, ó. Sempre em frente tá escrito no pijaminha. Manoel! Tá escrito Manoel! Aê! Meu Jesus Cristo, Nossa Senhora! Olha, é de Enxovais Cláudia Branco. Todo conforto para o quarto do seu bebê. Arroba Enxovais Cláudia Branco. Ai, eu tenho muita vontade de chorar. Tá escrito sempre em frente no pijama. Tá bordado no pijaminha. Manoel! Manoel! E olha a carinha dele, ele assim... Vamos ver. Vamos ver o que mais veio. Uma almofada escrito Maqui! Entendi, Maqui! Bordada, Maqui! Vai, fica ótima no seu sofá esse tom. Vai mesmo. Deixa eu ver. Olha lá. Deixa eu ver. Nossa! Que bom gosto, gente! Bonita, né? Gostosinha. Não, certo. Passa. Bom, essa aqui deve ser Carol, né? Ai, não é Carol. É K-A. Carol e Arthur. Gosto! Vamos ver a carta, vamos ver a carta. Amei! Amei! Para Carol, Arthur, Mano e Mac, com carinho. Com K, de uma seguidora criativa com K. Gente, vamos entrar agora na loja dela, não vou fazer encomenda. Vamos ver, vamos ver. A Cláudia Branco, só que é com C, tá? No caso, Cláudia. Oi, Carol! Oi, Mac! Oi, Manu! Carol, conheci o seu canal no YouTube há pouco tempo. Comecei a ver os tours pela sua casa e fiquei apaixonada pelos detalhes. Pelo carinho que cada peça, cada móvel, pintura fazem o lar tão especial. Vendo o vídeo, pensei. Eu preciso mandar um presente para esse lar tão especial. Comecei a olhar os vídeos de novo e pensar em algo que eu sabia fazer, juntamente com algo que tivesse um significado pra vocês. E desse ainda mais carinho pra esse lar. Bom, para o Manu eu fiz um ursinho com o dizer da sua avó. Achei linda a frase. Estou levando essa frase como lema pra minha vida também, sempre em frente. Para você, Carol, fiz uma almofada pra compor na sua cama. Não sei se já mudou as almofadas, mas bolei algo que achei que pudesse combinar com as que você já tem. E tem presente pra Casa Nova da Mac também, espero que gostem. Enxovais Cláudia Branco, onde trabalho e crio enxovais junto com a minha mãe. Não, vou entrar agora. Eu quero uma roupa de cama. É da sua cor, ó. Não, não. Eu quero uma roupa de cama. É cinza com friso bad. Não, e tá escrito cariá. Para! É perfeito! É bom gosto. Então, eu quero uma roupa de cama pro Manoel, pro versinho dele, com esse tecidinho. Ai, meu Deus! Com esse aqui? Uhum. Xadrezinho? Uhum. Obrigada. Olá! Vamos lá pra mais uma caixa da moleca! Tamanho de caixa de sapato mesmo. Isso aqui não vai ser mochila, não vai ser nada. Vai ser sapato mesmo, hein? Meu Deus, é muito pequenininha. Tem uma caixa dentro da caixa, olha lá. Olha! Uma caixa de sapato dentro da caixa de sapato. Não é possível que cabe um sapato de adulto aqui. Nossa, ele é pequeno. Não é? Não é infantil. Não é, não. Gente! Pera aí, não tem uma carta? Nada? Ah, tem. Hey, girls! Perninhas pro ar, as férias estão chegando. Sabe o que não pode faltar na sua bag? Meu, é muito inglês. Flats da moleca, é óbvio. Por isso, enviamos um mimo pra você arrasar na sensação mais incrível do ano. Ah, é uma rasteirinha. Por isso que é tão pequititica. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha! Tem um coração aqui, tipo, como é que chama? Como se ele fosse de pedra, assim, né? Sim. Nossa, ela é muito acolchoada. É? É moleca, né? Como eu tava? Ah, é bonita, hein? A cor é linda. Eu tenho um pouco de aflição de sandália que é só enfiada no dedo, assim. Eu também tinha, mas você já usou? Eu uso havaiana, né, todo dia. Puta, é muito... Exatamente, é como se você estivesse de havaiana. Deixa os dedos assim, ó, esparramados, sabe? Bonita. Bonita. Mais uma sacola, hein? Última caixa de mais uma sacola aqui, peraí. Ó, vai ser muito rápido. Não, mas tem muitas sacolas. Carol Pinheiro. Sou idiota. É aquele Doritos... É... Eu procurei pra fazer crítica gastronômica, mas não achei no mercado. É o quê? Que é em outro formato, dinamite. A minha mata salivou, hein? Eu vi as pessoas comendo, eu não achei pra comprar, cara. A minha mata salivando. Vamos ver. Ó, Doritos dinamita. Explosão. Antes de abrir, prepare a câmera para filmar essa surpresa explosiva. Vai fazer sujeira. Ah, depois você limpa. Eu? Para uma melhor experiência, recomendamos abrir a caixa rápido. Meu Deus, ela não deve estar filmando. Tá filmando? Ai, Marcos, tô nervosa. Vai. Ah. Sujou, né? Sujou. É que assim, tinha muito mais papel pra voar que não voou. Fique feliz, fico feliz. Entendeu? Fique feliz de ter voado. Tinha muito mais papel. Você está rece... Não, você está preparado pra receber uma notícia explosivamente deliciosa? Hum. Tá? Tô. Nossa, agora aclareou muito a câmera. Então, o sol, menina. Peraí. Vai. Doritos está sempre em busca de inovação. Todo mundo já sabe. Mas dessa vez, viemos te contar uma novidade tão revolucionária que parece até coisa de filme. Uma cocriação inédita com a ACME Corporation. Empresa fictícia do desenho Looney Tunes. Ah, tá bom. Foda-se, né? Vamos comer. É um formato... Peraí, o que é isso? Ih, agora ficou escuro. Que... Meu Deus, veio uma bomba que a gente tem que desarmar. Sério? Isso não acontece o quê? Ah, nada, eu acho. Peraí, veio um... Que isso? Uma almofada. Um Doritão. Um Doritão. Tá, e o resto é papelzinho que era pra ter voado. São dois sabores? São dois... São dois sabores. Chipotle maionese e spicy cheese. Então vai ser uma crítica gastronómica em 30 segundos, tá? Porque, enfim... Vai. Vamos ver, um spicy cheese. Olha o formato. Nossa. É uma coisa em Doritos, não é não? É. Deixa eu ver. Ah, talvez o outro seja mais diferente. Deixa eu ver. É. Doritos. É um Doritos torcidinho. Vamos ver o outro, peraí. Não é Doritos. Não, é Doritos. É diferente. É bom? O sabor é bom. Deixa eu ver. Hum, é bom. É? No final vem assim um... Nossa. Nossa. Bom, bom. Bem salgado. Uhum. Ó. Bom, bom. Hum. Tortilhas enroladas. Destinatário Carol. Carol? O quê? Você vai gostar. O quê? É da Havana. Uh! Havana, unana. Meu Deus do céu, gente. Eu vou amar a Havana. Deve ser panetone, né? Que delícia. Deve ser panetone. Será que é um de doce de leite? É. Abre, maqui. O Natal mucho más, Havana. Não adianta ler. Não tá mais vendendo. Um dulce beijo. 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 Mas tá beijo. É? Panetone recheado de ganache de dulce de leite. Queria agradecer primeiramente a Deus. Mano, e é gigante. Peraí. Porra, é pesado? Tudo pra mim. Tudo. E a gente ficou reclamando no outro Arrecebitz que não tinha chegado o panetone. Que tava tudo... Como assim? Chegou tudo atrasado, pessoal. Tem que mandar mais cedo o panetone. Agora temos uma caixa aqui de livros. Livros! Da Kulturama, hein? O quê? Espera! Tudo é bola! Que inferno! Mexi muito a câmera, pessoal. Desculpa. Foi em algum momento que eu não sei. Olá, tudo bem? O fim de ano está chegando. E é com um sentimento de gratidão pela nossa parceria que estamos lhe enviando esses produtos especiais. Mas tá bom. São vários gibis da Disney. Uau! Mickey. Uau! Histórias curtas. Tio Patinhas. Pato Donald. Pateta. Aventuras Disney. E tem livro... Ah, e o livro do Encanto! Nossa! Você já viu? Eu assisti. É bom? É bom, mas... É muito bem feito, é engraçado e tal. Mas achei meio... Tudo de sempre. Ah, tá. Meio igual a tudo que a Pixar Disney tá fazendo, sabe? Mas é legal, é legal. Mas meio igual como? Eu não sei, eu não sei dizer. Bom, eu acho que eu também, o que aconteceu foi... Eu tive uma sensação das músicas serem muito parecidas. Porque as músicas são do Lin e Manuel Miranda, né? Ah, você falou. Que é o criador do Hamilton. E eu achei muito parecida. E aí, eu tô achando tudo que ele faz meio parecido. E aí, eu acho que eu tive essa... sabe? Mas a história é fofa. Tipo, mas é normal. Tem filmes melhores da Disney, sabe? E esse aqui é Disney Mapas. Um atlas mágico dos filmes clássicos que conhecemos e amamos. Como assim? É o mapa dos filmes? É, olha aqui. Tipo, por exemplo, o mapa dos 101 Dálmatas. Casa do Coronel, Casa da Cruella. Deixa eu ver. Pinóquio, Dumbo, Peter Pan. Peraí. Não tem um glossário? Não é um glossário, né? É um índice, você quer dizer? É. Não, já começa direto no Peter Pan. Alice. Peraí que é fininho. 101 Dálmatas. Mogli. Eu acho que não tem as histórias das princesas aqui, não. É só... Rei Leão. Não. 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 Ela ama Gibi, esse pessoal. Eu amo Gibi. Mas não, eu não amo Gibi da Disney. Eu amo Gibi da Turma da Mônica. Tem em inglês. English Comics. Olha, practice your English with the best comics in the world. Uau! Olha, e aí tem... Meu Deus! Tem aqui a tradução. Gig, show, concerto. Yeah! Yes. Sim. Yes. É sim, você sabia disso? Não. Pesadinha, hein? Pesadinha essa, hein? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu sinto? Que de ver você fazendo recebidos tantas vezes, eu meio que faço igual você. Sabe? Mas o que você tá fazendo? Eu não sei. Você não tá fazendo nada igual a mim. Não? Não. Tô sentindo que eu tô te imitando. Porque eu não tenho uma referência de eu fazendo recebidos, entendeu? Olá! Sou a evolução dos antitranspirantes... Não. É antitranspirantes para... Não. Caralho! Olá! Sou a evolução dos antitranspirantes. Abra aqui pra conhecer. Vamos ver, hein? Nossa, que cachorro! Não é, será? Como abre? Ah, aqui. O que que tem? O que que tem? Eita porra! É um pop-up. Bem bio, chama. Bem bio. O biotranspirante propõe uma evolução na rotina de autocuidado com formulação natural, sem alumínio e ativos sintéticos. É spray? É. Ó, peraí. São vários... Brisa marítima. Eu vou espirrar aí, eu vou espirrar aí. Floral do campo, sem perfume. Original. Hã? E trilha na mata. Vai, a gente já sabe qual você vai espirrar. Trilha na mata? Óbvio. Cadê o foco? Cadê o meu foco? Peraí, a produção tá providenciando. Pode espirrar. E aí? É bom. É bom? Eu não uso do Dorantinha spray. Eu também. Mas é gostoso. Bem fresquinho. É bom. 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 Dá aflição desse spray no meu corpo, assim. Não sei. Ah, eu já usei muito spray. Mas o importante dele é que ele é esse lance aí, né? Bio formulação natural, sem alumínio. E aí veio uma toalha super absorvente. Cara, posso contar uma história? Pode. Uma vez, eu dormi sem usar desodorante. Porque eu passo o desodorante mais fraquinho pra dormir. Sim. Beleza. Aí, eu sonhei. Eu lembrei, assim, segundos antes de pegar no sono, que eu não tinha passado desodorante. Eu falei, foda-se, né? Um dia. Beleza. Daí, eu sonhei que eu tava com o braço levantado e eu não conseguia dormir no sonho de tanto fedor que tava meu corpo. Que horror! Juro! Aí... Por causa de um dia que você não fazia. Marque! É um trauma! Eu não consigo. Você tinha acabado de tomar banho, provavelmente. É, lógico. Eu não consigo mais. Assim, é um negócio impressionante na minha vida, juro. Gente... Foi horrível. Basicamente... Olá, Carol! Uh! Tudo bem? O básico é a nossa especialidade. Estamos aqui para te apresentar a nova linha Basicamente.Tecno. A evolução do básico com K. Ah, ela fez com K. Depois o carinho tá com K. Com o quê que tá com K? Carinho. Com carinho, lá no final. Com cinco tecnologias aplicadas em camisetas básicas, a linha tem como resultado peças que unem alta qualidade, performance, sustentabilidade, conforto. Achamos que você iria adorar saber dessa novidade. É uma camiseta. Camiseta Easy Care. Um produto inteligente que facilita cada momento do dia com soluções práticas. Gente, mas é só uma camiseta. Como pode? Ah, deve ser um tecido com sua. Vamos ver. É uma camiseta branca. É isso. Deve ser um tecido... Não sei como é que isso aqui pode facilitar cada momento da vida, mas... É, porque você pode usar camiseta branca pra quase ir pra ir em qualquer lugar. Pode. Menos pra comer comida japonesa. Nossa, esse sol, né? Que inferno. Nossa. Nossa. E é? Olá, Carol. Tudo bom com você? Aqui é a Aline. Já sei com você há algum tempo. E quando o meu negócio começou, eu quis mandar um pedacinho de Minas pra você. Apesar de eu ser paulista, a minha história com Minas Gerais começou há algum tempo. Meu pai é mineiro, escolhi ir pra terrinha do pão de queijo fazer faculdade. E nesse tempo, conheci meu noivo, que também é mineiro. E quem conhece Minas Gerais sabe que ela tem o poder de acolher e deixar lembranças quentinhas no coração de quem aqui visita. E foi assim que nasceu a Mineira Artesanatos. Somos uma loja online, muitos dos nossos produtos são feitos com teares manuais, com padronagens exclusivas de Minas Gerais. Nós escolhemos pra você uma peça que foi tecida em tear manual. E ela pode ser usada como colcha de solteiro, manta ou peseira. Enfim, vários usos. Pelo amor de Deus, abre logo! Esperamos que você sinta o aconchego desse estado maravilhoso. Primeiro que vem uma bala de paçoquita. Vai me dar? Ih, meu Deus, acabou o sol. Ixi! Meu Deus! Tem várias balas de paçoquita. Ó! Nossa, que maravilhoso! Lindo, lindo, lindo. Ai, combinou com a soquita. Ai, que linda! Ficou bonita? Linda, né? Charmão. Você usaria como? Ah, igual. Eu não sei qual é o tamanho. Ah, 1,60 por 2,40. É enorme! É. Dá pra ser... Não, mas o problema, ela falou. É? Mavelin! Que isso? Não sei. Iê, Carol! Essa olhadinha. O que foi que você tá me seduzindo? Meu nome é... Ah, eu tenho essa dificuldade, às vezes. Maísa? Marina? Não, é Isa. Mas não sei se é Laísa ou Maísa. Tudo bem, sou fundadora da Mavelin. Meu sonho era ter uma marca no segmento de moda praia, já que cresci vendo minha mãe confeccionaria biquínis. Cursei design de moda e agora, em 2021, lancei a Mavelin. Somos uma marca nova, atemporal e com design próprio. Buscamos produzir um produto que, além de bonito, seja confortável de qualidade. Utilizamos um tecido blá, 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 de poliamida biodegradável. Precisamos por recursos de menor impacto ambiental. Tá. Esperamos que goste do seu presente. Vamos ver. Hum, biquininho, biquininho. Maiozinho, maiozinho. Acho que é biquíni, acho que é biquíni. Ai, que tudo! Olha! Um belo top. Um belo top, azul, marinho, navy. Ai, que tudo! Uma bela carçola. Uma bela carçola, não. Uma bela calcinha. Aham. Parte de baixo de biquíni. Temos uma caixa que... Ah, esse aqui eu sei o que que é. O que que é? É uma menina, a Mari, que ela faz umas cerâmicas. Eu acho que eu postei ela em algum momento na Black Friday. Sei lá, que eu postei uns pequenos produtores que estavam fazendo promoção de Black Friday. Sei. E aí ela falou, ah, quero te mandar alguma coisa. Uma cerâmica minha. E é muito legal o Insta dela. Então eu acho que, né? Deve ser uma cerâmica. E acho que esse tipo de cuidado frágil. E o cuidado frágil dela é um adesivo feito por ela. Cuidado frágil, tá? Não é tipo... Oiê, Mac. Fiquei muito feliz por poder te enviar minhas peças. Acompanho você e adoro o seu jeito de ser. É uma honra poder te apresentar meu trabalho. Receba como uma forma de admiração. Essas peças são totalmente exclusivas. Bem como todas que são produzidas aqui. Costumo dizer também que são mágicas. Se você concentrar... Se você se concentrar, consegue sentir essa magia que estou falando. Chama Jardins da Mari. Ela faz umas coisas... Pelo menos as coisas que eu vi no Insta, assim, meu... Umas cores cósmicas, assim. Um azul... É isso mesmo, olha lá. Olha que linda. Ai, que bonito. Aquela cerâmica lá que você nunca fez, né? Não, isso aqui eu não tenho a menor ideia como faz. Olha isso. É tipo... Torra, não dá. Olha. Nossa, que linda. Belíssima, hein? Nossa senhora. Chique. Já falei que 80 vezes chique nesse vídeo. É o seu Aldemir que tá aqui gravando comigo. Agora temos aqui uma caixa para Maquinóbrega, da Gema. A Gema, sabe a marca de... Sei. Nossa, eu já comprei lá há muitos e muitos anos. Depois nunca mais. Mas que caixa gigante pra ser, tipo, de bijuteria, Ana. Ah, que obrigada. Que cada peça seja a única e verdadeira Gema no seu dia a dia. Isso aqui pode ser bijuteria. Pera, tem outra carta. Tem outra carta. Querida Maki, escolhemos essas peças com muito carinho pra você. É uma delícia acompanhar você pelo Insta. Sua autenticidade, espontaneidade, nos cativam. Muito, muito. Vai ser um prazer te ver usando nossas Gema do seu jeitinho. Meu Deus! Não, é que é muita coisa. Pera aí. Mano, tá pesado o bagulho. Você não tá entendendo. Tem roupa! Sério? Pera aí. Argolão. Ai, que bonito. Um argolão. Gente, eu não tenho nenhum argolão. Você tem? Porque não tem, ó. E é leve, sabe? Tipo, não vai dar nada, assim. Não vai machucar a orelha. É maravilhoso. Argolão. Aí tem. Uma argola, assim, mais grossa. Argola grossa. Argola grossa. Foco. Ó, argola grossa. Pera. Aí, fez, fez. Argola grossa. Outro saquinho. Agora o saquinho pesado, hein? Nossa. Parece um sal de banho. Parece. A Gema tem vela agora? É vela. Bom, é cheiroso. Se não for vela, é vela. Puts. É do quê? De lavanda. Olha que bonita. Com a tampinha de madeira. Aham. Cheira. Deixa eu ver. Hum, delicinha. Boa, né? Agora é bijuteria mesmo. Temos aqui, temos aqui. Você não sabe. Mais sacos dentro do saco. Um colar. Nossa, deve ser difícil fazer o foco nisso, hein? Ó. O que que é? É um colar com medalhinhas, ó. Peraí, deixa eu virar. Tá vendo? Não, não tô movendo, não. Ainda não tô movendo, não. Foca na minha mão, na minha mão. Mas a gente vai ver em algum momento. Vimos, vimos? Tá vendo? Lindo. E é comprido, eu gosto de colar comprido. Lindo. Dá até pra botar? Não, não dá. Ah, dá, dá. Foi assim que ela perdeu a cabeça. Tá prendendo o meu brinco. Olha, eu quero ver se isso daí fica batendo no microfone. Não, por isso que eu não vim de colar. Você viu que eu não vim com o meu colar já por causa disso. Ah, mas eu vou tirar, só pra mostrar. Aliás, arruma seu microfone aí. Bonito, né? Lindo, maravilhoso. Temos aqui mais um colar. Ah, é um colar isso? É. Ah, é tipo o meu. Tem o bagulho pendurado lá atrás. É mais um colar nessa vibe. Só que a corrente é diferente, tá vendo? Aham. E temos uma pulseira. Não, mais um colar. Achei que era uma pulseira, porém é um colar. E agora... Puta, tem mais. Achei que já ia pra roupa, mas tem mais um saquinho aqui. Peraí. Será mais um colar? Será mais um colar, menina? Você ganhou o bijuteria. Ah, brinco! Brincos coloridos. Ó. Sua cara? Peraí, Mar, que tá muito alto. Ó. Aê, aê. E olha esse, de limão. Ai, me dá o de limão. Não, claro. Ai, eu sempre quis um brinco de limão. É um limão isso, um limonciliano, eu acho, né? É, um limãozinho. Ah! Meu Deus, é um top demais! Sabe aquele top que estica muito? Sei. Que tecido bom. E uma calça! É tipo um pijama. Isso te serve? Serve, cara, porque estica muito. Porque se não servir... Eu acho que serve, mas eu vou experimentar. Se não servir, aí fica pra você. Mas eu acho que serve. E aí tem... Ah, é outro! Outro conjunto igual, só que dessa cor. Gente, o top é perfeito, olha! Amei, ó. Que tamanho é? G. Eu acho que serve. Vamos experimentar aí, qualquer coisa. Qualquer coisa, herdei. Herdei! Mas o top serve com certeza, tá? Nem vem. Pessoal, quando chegou na minha casa, escorreu... Quase escorreu uma lágrima. Mentira, porque eu não choro. Mas se eu chorasse... Eu já chorava. Porque você não sabe por quem eu fui notada. Pela Lux. O melhor do sabonete líquido. Que eu faço propaganda há quanto tempo já? Já falei pra você comprar, já falei pra todo mundo comprar. Que não empolha. Eu uso muitos sabonetes líquidos e eu gosto de vários. Mas igual esse não tem, porque... Sabe qual é o mais... Puta que pariu. Sabe o que é o mais especial? Ele é o mais barato que tem. Como é que é o nome? Essências do Brasil. Olha, tem em barra agora. Ou sempre teve? Nossa, que embalagem linda! Vitória Régia. Bromélia. Dama da Noite. Ai, amo Dama da Noite. Tem cheiro de Dama da Noite? Flor do Cajueiro. Olha, e é outra embalagem, hein? Márcia, deixa eu ver o de flor da... De flor da... Ali, aquele lá... Dama da Noite? É. Tem cheiro de Dama da Noite? Não. Mas é porque não... Mas é que tá fechado. Eu acho que é por isso. Ah, mas tabulhante, quando você cheira assim, tem cheiro. Tá sem cheiro? Olha, esse aqui, Dama da Noite. É que líquido, cheira. Eu não sei qual é o cheiro de Dama da Noite. Peraí. Pra eu estar dizendo, assim, tem... Vê se você acha bom. Deixa eu ver. Acho. Sério? Aham. Você não gostou? Não. Nossa, eu gostei. São duas embalagens diferentes, mas é o mesmo cheiro, ó. É que um é para mãos e o outro para o corpo? Ah, é verdade. Um é para a mão e o outro para o corpo, é verdade. Certíssima. E o que eu acho que é bom? Cheira aí, né? É bom. Eu sei, eu cheirei, pô. Ah, eu vi você cheirando. Cheirei. É bom, mas o Dama da Noite é melhor. Aqui, o Dama da Noite para o corpício. Aí tem uma... Canga. Canga. Ai, que lindo. E esse aqui é o Vitória Regia, vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aff, que delícia. Bom, né? Ai, que diferente. Mas acho que o que eu mais gostei foi da Dama da Noite, que você não gostou. Nossa, coisa. Achei a embalagem bonita para ficar no banheiro. Bonita mesmo. Nossa. Ai, Lux, eu te amo. Manda sempre. Beijo, manda mais, manda sempre. Agora temos uma sacola aqui, da Scarf Me e Galderma. É uma parceira, um fit, é um fit. Querida parceira. Sou eu? É você. Não sei, não diz, acho que é você. A Galderma empodera a beleza em todas as suas formas. Levamos a sério o compromisso de colocar as necessidades das pessoas em primeiro lugar para seguir na vanguarda do cuidado com a pele. Tudo sempre embasado por estudos científicos. Tá. Nesse presente, você vai encontrar um lenço com as cores do nosso Restylane Skin Boosters. Uma hidratação injetável. What? A base de ácido hialurônico. Um lenço com as cores do maior portfólio de... Tá. Pera. Porque agora eu fiquei intrigada com esse treco aí. Ué, mas veio um... Cetaphil. Cetaphil 50, protetor solar. E um Cetaphil 70, ótimos protetores solar. E veio os lenços. E cadê o bagulho injetável? Uma próxima, né? Uai. Não tá aí dentro? Vamos ver. Pô, eu acho que só deve ter lenço. Porque a caixa é da Scarf Me, belíssima, inclusive, hein? Nossa, é lindo. Não, é só um lenço. Agora, é da cor do Restylane Skin Booster? Não sei, porque não veio ele pra saber. E o outro lenço é da cor... Pô, abre o lenço, né? Calma aí. Com as cores do maior portfólio de géis, de preenchedores de ácido hialurônico do mercado. Mas não veio os bagulho! Será que não é só o Dermato que usa isso aí? Será? Mano, você é injetável, caralho? Você não injeta nada em casa? Você... Esqueci. Ai, que lindo. Ah, é bonito? Ai, Mac, faz uma amarração aí na sua cabeça. Bem Big Brother, vai. Bem Big Brother, isso. Mas eu não sei fazer. Eu juro pra você que eu não sei. Eu só vou saber fazer uma bandana mesmo, eu acho. Vai. Isso. Não. Eu não sei. Vou fazer, tipo, a dona Florinda. Ah, ficou ótimo. Tá linda. Gostou? Com a franjinha, assim, aparecendo? Finge que você tá num conversivo, eu tô mandando vento, assim. Faltou óculos escuro. É. Tá. Olha essa caixinha aqui, belíssima. É de quem? Ah. Walt Disney World Resort, na Flórida. Ai, nossa! 50 anos. Ai, que linda. Será que tá aqui dentro? Tá aqui dentro? Nessa passagem? Não sei. Pra ir, pra ir... Carol. É uma passagem? Não. É de Feliz Natal. Nós do Walt Disney World Resort desejamos um Feliz Natal e um ano novo repleto de magia para a sua família. Comemorar 50 anos de Walt Disney World significa celebrar... Tá bom. Só vai ser cheio de magia, você sabe, né? É uma bolinha de Natal, ó. Então a gente foi pra Disney. Ai, que fofo. Valeu, Disney. Mas assim, esse ano aí, né? Agora temos uma sacola de praia. O que que é? Comida. O que que é? Ai, Nath, vai logo! Olá, Carol Pinheiro. Essa época... Gente, é um panfleto que tá empréstimo seu nome, tá? Não é uma carta só. Chique, né? Chique. Olá, Carol Pinheiro. Essa época do ano tem uma certa magia. E merece experiências especiais. Por isso, nós da Jules Destrooper, viemos te propor um momento de sabor e sensações com os nossos biscoitos. Ai, eu amo! Butter Crisps. Nossa senhora. Butter Crisps. Belgian Chocolate Virtuoso. Sempre que eu vejo isso aí no mercado, eu penso, meu Deus, que chique. Custa 30 reais, cada caixa é 10. Almond Thins. Chique! Belgian Chocolate Thins. Esse aí que nós vamos abrir. Esse? Não quer o Virtuoso? Ai, mas esse tem chocolate. Mas o outro você também tem, o Virtuoso também tem. Gente, a Carol tá fazendo a unha atrás da câmera. Não, não, não. E a unha porra nenhuma, quebrou um dedo. Aí que eu tô deixando. Para ser chata. Vamos no Virtuoso? Chocolate Virtuoso? Aí você se manda. Por que vem numa sacola de palha, você acha? Porque é final do ano, praia, entendeu? Belgian Chocolate Virtuoso. Eu amei esse nome. Não consigo parar de falar. Você quer um Belgian Chocolate Virtuoso? Da Jules Destrooper. Como é que chama? Jules Destrooper. Não, não. Belgian Chocolate Virtuoso. Que idiota. Aqui, ó. Puta, ele grudou. Vou ter que comer dois, porque tá grudado um no outro. Poxa, que pena. É Virtuoso? Puta, que barulho. Dá um, dá um. Vale 30 reais que custa? Nossa. Hum, virtuosíssimo. Nossa, que diferente. Tem meio canela, parece um biscoito de Natal, assim. Que barulho de chocolate. Nossa, que diferente. Ele é o quê? Virtuoso. Belgian Chocolate Virtuoso. Parece um pouco pão de mel, assim. Sabe desde quando existe? Hã? 1.886. Puta, que pariu. A Jules Destrooper. Jules. Mas o Virtuoso também? Não, o Virtuoso, não sei. É a marca, né? Biscoito com canela, falei. Com canela e cobertura de chocolate ao leite e branco. Muito bom. É canela, senti essa canela. Que delícia. Olha que caixa perfeitamente quadrada. Olha só, tem nada escrito nela. Não sei como ela chegou até a gente. Sinceramente, não sei como ela chegou até a gente. Não tem nada escrito. Será que é pra gente? Ué, é uma caixa muito misteriosa. Ah, é da Oui, de perfume. É perfume, não é? Salute, comment savoir. Olha. Comment savoir, escreveu... Comment savoir. Como é? Comment savoir? Comment savoir. Nós, de Oui, queremos lhe agradecer pela parceria nesse primeiro ano de lançamento da marca. Também desejamos a você um 2022 repleto de saúde e felicidade com muito joie de vivre. Essa expressão, que significa alegria de viver em francês, é mais que apenas uma forma de se falar em felicidade. Tá bom, né? Tá, chegou um momento, vai. Chegou um perfume. Vamos lá, hein? Chegou um momento, gente. Agora, como que chegou isso aqui aqui? Isso que eu queria saber. Porque não tem remetente, não tem destinatário. É uma marca de perfume e... Chama La Villette. La Villette, o perfume. 470. Olha. É muito chique. Olha. Tá pronta? Tá pronta com o foco aí? Tô. Pera aí. Pode vir, pode vir. Pera. Não, não. Vai. Pode? Não chegou aqui, não. Falei que você fala que a minha... Minha olfata é defeituosa, mas demora pra chegar. Vai ser um causa do ar-condicionado que não chegou aqui, juro. Não, demora. Hum, bom. Gostoso. Hum, floral. Você achou floral? Achei, você não achou, não? Sei. Não, é floral, é floral. Bom. Mas você não usaria, usaria? Não. É. Não é o meu tipo de perfume, mas é bom. Temos aqui uma bela caixinha que diz assim. Mais que conforto físico, proporcionamos conforto emocional. Eita. É o quê? Minotriz. Ah. Você sabe, é da Plié. É da Plié? É. Como você sabe? Porque da Plié, e aí é isso, entendeu? Conforto emocional. O quê? Ué, lembra que da outra vez era respeito às curvas? Ah, e não tinha o tamanho, né? É. Verdade, vamos falar mal da Plié, então. Vamos ver. Respeito às curvas, Plié. Carol Pinheiro, 2021, foi um ano desafiador em vários sentidos, não é mesmo? Mas os desafios vêm também para nos ensinar. E nós queremos que esses ensinamentos façam... Tá. Uma caça de prástico. Acho que é uma calcinha, mano. Ah, é uma calcinha. Deixa eu ver. Era pra usar no ano novo, provavelmente? É, paz. Querendo paz. Não é branco, não é paz? Bonita. Ai, que linda. É linda. Ô, Max, você acha que essa calcinha aí traz conforto emocional? Não. Nem físico. Bom, se bem que eu acho que ela não entra no rabo, né, aqui. Não sei. Ah, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvida também, não sei. Mas pelo menos mandaram um tamanho bom, hein? Mas é bonito. É G, é G. É boa. Bonita, é bonita. Bonita. Uma outra caixinha perfeitamente quadrada. Mas maior dessa, não. Dessa vez é maior. É, é Mentos. Momentos. Olha. É, então, pessoal. Nossa, olha a cor. É muito neon rosa. Nossa, que lindo. Momentos. Dá um refresh na paquera. Ué. Mas uma caixa vazia. Ué. Mentos vai te ajudar a dar aquele refresh na sua boca. E no seu dia a dia, com Mentos Pure Fresh em tubinho. Eu posso deixar na câmera e você fala? Não, o ideal é que não. Ah, desculpa. Mentos Pure Fresh em tubinho. Meu, veio muito. Sério, eu não tenho ideia de quantos Mentos vieram. Ai, dá um. Você quer o verde ou o azul? O verde. É menor, ó. Não, mas é chiclete. Não é chiclete, não. É assim? Essa, acho que é? Ah, é chiclete. Essa aqui eu acho que é balinha, ó. Mentos Clear Breath. Que é de bafo. Limpar o bafo. É balinha essa, ó. Agora, vem cá. É uma caixinha escrito, dá um refresh nos games. Dá um refresh na boca. Dá um refresh no trabalho. E daí você vai jogar o dado, entendeu? Não é isso? Mas é uma caixa. Que daí você vai pôr um mentinho dentro, entendeu? Ah, eu sei, Má. Eu não sei. Vamos de livro? Vamos de livro? Vamos de intrínseca? Que não é o intrínseco, que a gente já sabe. Porque eles esqueceram que a gente existe. Olha pra mim. Mas eles são que eu mando a coisa pra mim? Acho que eu mando, ué. Estação 11. Um livro que se destaca de todos os outros, do qual me lembrarei por muito tempo e ao qual retornarei. Sabe quem falou isso? O George R. R. Martin. O que se perdeu na calamidade? Quase tudo. Quase todo mundo. Mas ainda existe uma beleza. Ó, vou falar. Best Seller do New York Times, finalista do National Book. Tá. Dia 1. Vou ler o que tá aqui atrás, tá? Dia 1. A gripe da Ge... Ai, não quero nada de gripe, de pandemia. Tá bom. A gripe da Geórgia se espalha pela superfície da Terra, como uma bomba de nêutrons. O noticiário informa que o índice de mortalidade é de 99%. Caralho! Dia 2. A civilização se desintegra. Caralho! Ano 20. Um grupo de atores e músicos chamado Sinfonia Itinerante, vaga pelos assentamentos de sobreviventes, apresentando números musicais e peças de Shakespeare. Mas peraí, como é que eles estão vivos? Se a Terra se desintegrou? Porque a mortalidade era de 99% e o 1%. Ah tá, e com 1% eles conseguiram fazer um grupo de teatro. Ué, 1% do mundo é muita coisa. Quanto é 1% do mundo? Pô, tem bilhões de pessoas do mundo. 1% do mundo é milhares de pessoas. Dá pra fazer um grupinho de Shakespeare, sim, menina. As pessoas vivem em relativa segurança, em um mundo despedaçado, que os remanescentes se esforçaram pra reconstruir. Impressionante, único e comovente, Estação 11 reflete sobre arte, fama e efemeridade. Sobre como os relacionamentos nos ajudam a superar tudo, até mesmo o fim do mundo. Eu achei interessante, não sei. Não sei se eu quero ler sobre uma gripe que devasta o mundo agora, nesse momento. Quem sabe daqui uns três anos, né? Tem mais um livro aqui, acho que é um livro. É, da editora Record. Aí esse aqui é pra Carol Pinheiro mesmo. É o livro Educar Sem Pirar. Guia prático da Psymama para descomplicar a vida com filhos. Quem é a Psymama? Ela chama Nanda Perim. E ela tá aqui na capa com os dois filhos dela. Ah, peraí, já chegou esse livro. Lembra? Ivete Sangalo falando dela, Sabrina Sato? Quer dizer, pode ser outro livro. Mas acho que é a mesma menina, não é? Psymama é uma psicóloga que nos tira de um... Nos tira um saco de peso dos medos e culpas que temos. Ela nos ajuda, maravilhosa, extremamente consciente. Ivete Sangalo. A Psymama é incrível, ela me ajuda muito. Estou sempre aprendendo com ela. Sabrina Sato. Acho que já chegou esse livro, hein, menina? Estou capaz, capaz. Estou achando que já chegou, estou achando que... Repeteco. É, não sei. Ah, sabe de onde é? Da Bob, sabe? Aquela marca de coisas sólidas? Sei. Oi, quero te apresentar o Bob Íntimo. O primeiro sabonete em barra totalmente plastic-free. Criado pra complementar sua rotina de cuidados diários. Trazendo o melhor pra sua flora e mantendo-a sempre saudável todos os dias. Que legal! Bob é aquela marca, Bars Over Bottles. O que é isso aqui que veio? Uma calcinha? Acho que é uma calcinha. É. Olha, menina, tem calcinha nesse recebido? Tem calcinha branca nesse recebido, hein? Aí temos aqui. Ah, deve ser aquele apoiozinho, né? Exatamente. Ah, eu sempre fiz um desse. Mas é diferente. Eu tenho um, só que esse é de... Ai, que lindo, olha! Ai, que tudo! Covina muito pro meu banheiro. Nossa, belíssimo! E aí vem o sabonetinho, porque eu não vou abrir pra não botar a mão nele, né? Mas só pra... Até porque ele tá embalado. É cheiroso? Nossa, que legal! Ah, é! E olha, aqui tem um manual. Aponte a câmera do celular para ler um manual para pessoas com vulva. Que legal, né? Uso a manteiga de ucu... Ucuba! Que hidrata e deixa a pele da região super macia. Ah, menina, lá na Suíça, ó, vibrador, vende em loja de roupas, em farmácia. É o futuro, né? O sol introduzido. É o futuro, né? Eita, rasguei o laço. Chato! Chato! É um presente. Mano, o sol não se decide, né? Que inferno! Toda vez que o sol mudar, vai ter ela falando sobre o sol no vídeo. Tudo. Ai, gente. O que é isso? É um livro. É um livro, peraí. Presente da Alice para você. Carol, não nos conhecemos, mas o nome Alice nos conectou. Compartilhamos a mesma dor. Prepare um chá, deixe um ambiente mais acolhedor com essa essência e tenha uma boa leitura. Com amor, Guilherme Alf. O livro chama Conversas Acolhedoras. Nossa! Um relato leve e profundo e extremamente emocionante sobre a experiência e os aprendizados do Guilherme ao lado de sua mãe, Alice. Sem saber que seriam os últimos dias dos dois juntos nesse plano. Caralho, que triste. Até me arrepio. Guilherme mostra sua coragem ao encarar a dor do luto e a sensibilidade de ressignificar sua perda, entendendo e aceitando que a solução não está fora, mas dentro de si. Uma verdadeira lição de como é importante falar o que sentimos agora e amar no momento presente. Que lindo! Deixa eu ver, tem foto do Guilherme? Não. Pura? Não. Aquele ovelho é o nome dele, pô. Deixa eu ver. Não, tem várias... É fofo, tem várias ilustras. Ah, que legal! Mas aí tem um presente da Alice pra você. Que medo, mas a Alice não morreu? Mas eu acho... Chica Alice, será que ela tinha uma marca de... Não sei, abre aí, tem alguma coisa escrita? Não, eu acho que o presente é... A necessarizinha? A necessarizinha, é. Aí veio um chá. Maconha. Veio óleo essencial, pra você dar aquela pingada. Dói a garganta, né, gravar recebidos? Dói um pouco, dói um pouco. Mac e Carol, cuidado, né? Essa caixinha contém amor e bullet journal. Não chegou um planner aí, vai ser o primeiro, hein? Se bem que bullet... Eu não sei a diferença exatamente de bullet journal e planner. Acho que tem, mas... Ah, bullet journal pode ser só um caderninho. Ai, que fofo! Lindo! E aí, Carol e Mac? Me chamo Tracy. Nossa, que nome diferente. Não, e é T-R-E-I-C-Y. Caralho, coitada. Não, pai, tem que falar isso. Sou formada em economia, até 2016 trabalhei na área administrativa de uma empresa. Foi então que decidi mudar de ramo e comecei a fazer encadernação artesanal. Criei a percalina encadernação artesanal. Mas foi depois que eu engravidei que me dediquei mais ao meu trabalho. Os filhos são a nossa mola propulsora, motivo de sermos pessoas melhores. Um dia, uma amiga, a Karen, que acompanha você, disse que eu deveria mandar algo pra vocês. Porque meu trabalho é muito lindo. Depois de dois anos, ela veio falar novamente. Dois anos, ela não mandou. Foi então que eu comecei a acompanhar você e a Mac de verdade. E amando o conteúdo das duas. O vídeo do canal... Os vídeos do canal me fazem acompanhar durante as tardes de produção no ateliê que fica no meu apartamento. Que legal! Tá, depois de uma pesquisa grande no Instagram das duas, consegui escolher como seria o bullet journal. Meu Deus, é personalizado. Para a Mac, eu escolhi onça e a cor rosa. Inspirada em uma foto que ela usa uma bermuda de onça e um colete xadrez. Para você, uma estampa floral e tons terrosos. Gosto! O bullet, tradicionalmente, é pontilhado. Mas por aqui, minhas clientes pediram pra fazer uma versão pautada. Mandei um de cada. A encadenação escolhida é uma chamada Songboards Binding. Uma encadenação leve que a capa pode ser dobrada, pode fazer o teste. O que diferencia das broxuras comuns. Esse recebido deveria ter chegado em dezembro. Pelo menos seria algo diferente de velas. Brincadeiras à parte, espero que gostem. Vamos ver, hein? Muito fofo, gente. O jeito que ela embala. Vamos ver se a Karen tava sete, se eu trabalhei no domingo. Meu Deus, o que é isso? Ai, que fofo! É um caderno. Mas é isso aí? Não! Ah, tá! É um caderno de post-it! Lindo! Não, isso é só uma coisinha. Aí tem uns marcadoresinhos, sabe? Pra marcar assim. Agradinho, agradinho. É, uns birubiru. Olha o seu! Ai, que lindo! Acho tão lindo, coisa encadernada à mão. Minha mãe sabe encadernar. Olha, ele dobra mesmo, ó. Que lindo. Ele parece que não vai dobrar. Parece que dá aflição, mas ele dobra. Pô, eu comprei um caderninho ontem. Que raiva! Vamos ver o que tem. É um caderno normal, né? Aí tem esse planner pertenciar. Tem calendário, planejando meus próximos meses. E aí, depois é um caderno normal. Ah, tem as páginas pontilhadas também, pra quem curte. Não, mas no mesmo? Ah, tá no mesmo? Entendi, entendi. Aí o meu aí tem o envelopinho com as coisinhas. Olha! Ai, que lindo! É neon. É igual, eu acho. Ah, não. O meu é todo pontilhado. É mesmo? É. Por isso que ela também mudou as duas versões. É. Mas aí tem a introdução igual. Curtei. A Karen tava certa. Trace, a Karen arrasou. Ai, caralho! Um recebido que eu acho que chegou por causa de uma crítica gastronômica que eu fiz. Eu fiz uma crítica gastronômica em 30 segundos de uma maionese vegana. Aí alguém comentou lá. Você já experimentou a maionese da Notch Mayo? Que é essa marca aqui. Aí eu falei, acho que já, mas não lembro se eu gostei ou não. Foi assim, então dá. Fiquei no mercado ontem. Uma mochila. Eu já comi, já comprei uma vez. Mas faz tanto tempo que eu não me lembro se eu gostei ou não, sabe assim? Meu Deus, é um kit. Peraí, veio um pão integral. Veio. Ah, que fofa! Uma tabuinha. Olha! Uma faca de pão igual a dos meus taleres. Não, não é nenhum. É furta, né? É furta, furta. Belíssima. Aí veio uma toalhinha de piquenique. Veio um guardanapo de piquenique. E aí vieram as maionese, mas ó... Bem-vindo ao Break Time da Notch Mayo. Esse kit especial foi preparado para que você possa levar pra qualquer lugar e deixar o seu momento de break ainda mais saboroso. Estenda a sua toalha, prepare os itens, blá, blá, blá. Olha! Pra receita, sabe? Ai, que legal! Pra temaki. Você vai na temakeria? Essa é a tradicional. Aí tem... Isso aí, uma manteiga vegana. Maionese. 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 Essa aqui é de alho. Essa aqui é de azeitona preta. Essa aqui é a original. E essa aqui é a picante. Daí, é de alho. E aí tem uma faquinha também. Vamos ter que experimentar, né? Pura, tá, pessoal? Escolhe uma. Não vem reclamar que... Você viu que o povo reclamando que eu comi pura? Ai, que coisa, povo chato. Escolhe uma. Eu quero a de alho. Ah, vamos lá de alho. As duas, né? Peraí, deixa eu tirar o lacre. Vou passar nessa faquinha aqui. E aí? Cara, tem pouco gosto de alho. Mas é boa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu queria mais alho. Mas é gostoso, mano. Para mim, parece maionese. Bom, é maionese, né? Mas tipo, maionese não vegana. Gostosa. Mas não tinha que ter mais alho, você não acha? Eu achei bem alhosa. Você achou bem alhuda? Deixa eu ver a picante. É boa, é boa? Eita, caralho. É picante mesmo? Veio a picante. Mas é gostosa. Hum, gostei. É? Gostei. Temos agora um pacote. Tá tendo... Tá quase acabando, gente. Quer dizer, mais ou menos. Da Gumi, cara. Que é o quê? A marca de quebra-cabeça. Eu vi esse aqui novo. Mas não tem carta nem nada, eu acho. Só... Ó, e tá escrito assim aqui, ó. Na embalagem. Quebra-cabeça. Mulheres mudam o mundo para maquinóbrega. Quebra-cabeça de pessoas da música brasileira para a Carol Pinheiro. Então, ó. Carol Pinheiro, o seu é esse. Ai, que legal! Ó lá, tem uma galera. Rita Lee. Arnaldo Antunes, Caetano Veloso. Tem Marisa Monte? Capaz. Tá, e o seu? Mulheres que mudaram o mundo. Tem Marisa Monte, tem. Nossa, a gente não sei. Mas é que são mulheres muito estilizadas, assim, ilustradas. Eu não sei quem elas são. Mara, que tá acabando a bateria da câmera. Tem outra ali carregando. Não sei quem elas são. Mas é lindo o quebra-cabeça. Mas é lindo. E bem mais fácil de montar do que aquela desgraça que eu tô montando, entendeu? Faz sete anos. Faz sete... Só falta piscina, eu vou acabar hoje. Chega! Uma caixa neutra para a Carol Pinheiro. Não tem neutra. Ah, neutra? Não dá pra saber o que tem dentro dela. Porém, dentro dela tem uma caixa não neutra. Da Bayer. Se é Bayer... Es bueno. Aqui, ó. O que é isso? Você acha que é uma vulva? Não, é uma rosa. Ah, é? É uma vulva. É uma rosa vulva, não é? Olá, Carol, tudo bem? Revelar a jornada desafiadora da maternidade é inspirador. Acreditamos que é tão importante quanto falar sobre contracepção, como você fez diversas vezes compartilhando sua história. Como boa jornalista, você deve entender que as informações servem de inspiração para mulheres de todo o Brasil e o impacto que isso tem para o dia a dia delas. Você assistiu a mão? Não. Caralho, os caras fizeram uma carta pra mim mesmo. Fizeram. Como sabe, a Bayer é líder na área de saúde feminina. Isso é... Desde o surgimento da pílula anticoncepcional, há 60 anos, até hoje, caso dos deals hormonais, olha lá. 2022, queremos levar esse propósito adiante, impactando e ajudando ainda mais mulheres em todo o Brasil. Esperamos contar com a sua parceria. Por isso, te presenteamos com um mimo especial para marcar esse momento. Meu deal é Bayer. O que? É o meu deal. Você ganhou. Renovou o deal. É sério? Não, você já tem, já tá dentro de você. Ah, sei lá. Você quer tirar e botar o que você ganhou? Eu sei. Não. Que melhor para representar a liberdade que queremos levar as mulheres do que... Um vibrador. O próprio útero. Ai, que foda! É um útero de pelúcia. Símbolo do poder e potência feminina. Então veio um útero e você não sabe o que veio. Um panetone da Dengo. Do nada, do nada. Um útero e um panetone com gotas de chocolate, 50% cacau. Dá pro Manuel. Dá Dengo. Dá um úterinho pro Manuel. Tá manduá, um útero e um ursinho. Mais uma caixa neutra para a Carol Pinheiro, hein? Vamos ver aqui que dona Carol Pinheiro recebeu. Desta vez... Eu tô me saindo bem no recebido, você acha? Ótima. Tá entretendo. Você tá tranquila aí? Ela tá lixando a unha, gente. Ai, gente. E isso aqui acho que é só pra proteger, né? Mas não parece um... Deixa eu ver. Será um copo? Parece. É, um copo. Sei lá. Aqui, dois copos. Vem uma caixa da sua paleta de cores. Ai, que bonito. E acho que uma vela. Vamos ver. Eucerim. Olá, tudo bem? Em Eucerim, o cuidado dermatológico é transformador. É de dentro pra fora. Por isso, Carol Pinheiro, ficamos muito felizes de te enviar um dos nossos produtos mais amados e transformadores. O Anti-Pigment Dual Serum. Uh, o meu tinha acabado. Você usa isso? Referência no tratamento de hiperpigmentação e na melhora da nossa autoestima. Referência na melhora da nossa autoestima. Esperamos que você ame o produto assim como nós. Olha... Eu senti que você tá rindo. Porque o produto não é uma referência na melhora da nossa autoestima, né? Tipo, é só uma referência no tratamento de hiperpigmentação. Veio o produto que você já conhece, então não precisa nem abrir, né? Porque... Aí veio... Será que é calcinha? Não é possível. Ah, uma canga, uma canga. Ah, é um lenço. Hum. Mais um lenço. Bonito. Essa ilustração aqui, ó. É. Que tá na caixa também. Sabendo que as palavras-chave relacionadas ao poder do produto são confiança e transformação... Ah, é uma ilustradora, Letícia Gadelha, que fez. E os copos de espuma. Não, mas tinha uma vela aí, um negócio assim. Ah, é, tem uma vela, exatamente. Vamos ver. Acho que é uma vela, né? Porque só pode ter uma vela isso aqui. É, é uma vela. Não diz nada sobre a vela, eu acho, não. Apenas uma vela. Ah, tá. Estamos enviando um lenço e uma vela aromática, ambos personalizados com estampa exclusiva Eu Serim, por Letícia Gadelha. É uma vela de baunilha. Ai, eu amo. Fraca? Fraca. Dá pra sentir de leve, assim. Bem leve. É. Fala logo! Peraí, deixa eu ver se tem uma carta. Olha, eu vou achar a carta, mas veio. Massageador corporal. Eu acho que é uma caixa da Multilaser, não sei. É, da Multilaser. Massageador corporal. Um kit de óleos essenciais. Olha! Um difusor de aromas. Uau! E vários óleos essenciais individuais, olha. Muitos. Uau! Olha que fofa a embalagem. Gerânio, laranja doce. Também. Seatree, hortelã pimenta, que dá um grau. Mas não veio carta nenhuma. Mas deve ter carta, não é possível. Bergamota, não tem. Tô te falando, só se tiver dentro da caixa do massageador. Não tem. Vem aí, abre a caixa do massageador. Tá lacrada. Ah, então não. Não, né? Tá bom. E o difusor é bonitinho, ó. É pequenininho. É pequenininho, ó. Que legal. Fofo, né? Legal, viu? Agora temos uma mala de viagem. O básico do Brasil. Ering, Mac, Chega de Saudade. Tá escrito. Vem uma bombeta. Chega de saudade. Uma bombeta. Ai, que ridículo. Uma bombeta, ué. Se chama como? Como? Não sei. Bombeta. De bombeta e moletom é a música. A bombeta não cabe na minha cabeça, porque a minha cabeça é enorme. Ah, não. Acho que cabe sim. Agora ficou bom, agora ficou bom. Mais ou menos, né? É que a etiqueta pendurada deu um toque. Parece aquele de frio, sabe? Que tem um bagulho na orelha? Tá, vamos ver. Meu, tem um tênis. Olha, velho. Deixa eu ver. Olha, a Ering tem tênis. Gente, olha a sola do tênis. Então veio este tênis. Então, tamanho 38. É raro, né? Aí veio camiseta assim... É vestido. Ah, é um vestido? Não, pra mim não vai ficar um vestido, né? É tipo, grossão assim, sabe? E veio um shortinho. Mas então, mas não serve, né? E a Ering tem coisa que me serve. Ah, tem uma caixinha. Que tu chega de saudade. Nossa, tinha na casa da minha avó isso. Sabe aqueles bagulhinhos de ver foto? Ai! Ah, não. É o cão. É o cão. Eu em Paris. Sabe aquele negocinho de ver foto? Sério, claro. Pera aí, das cópias? Sim, sim. Nossa, tinha na casa da minha avó isso, mano. Me nervou. O que que tem aí dentro? Tem eu em Paris. Sério? Tem uma mensagem da Ering. Hão de ser milhões de abraços e beijinhos e carinhos. Ah, é a música que eu tava cantando. E aí deve ser o cão, né? Deve ser o travador. Ai! É o cão? É o cão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que legal. Curti. Tira das roupas que não me serve nem o tênis. Eu curti. A bolsa é maravilhosa, olha. Não é tudo, tudo. Agora temos um mínimo. Nossa. Saco. Parece um saco de entulho, sabe? É difícil de rasgar igual o saco de entulho. Nossa. Se pá, tem um saco de entulho mesmo. Corta com estilete, caralho. Eu tô cortando com estilete, não corta. Da turma da Mônica. Olha a máquina. Eu invoquei a turma da Mônica hoje. Mas, mano, deve ter um motivo pra tá nesse saco aí, hein? Eu acho que era só porque pra enviar, precisava botar num saco, tá ligado? Ah, é da turma da Mônica de sonhos. Gente, eu tava contando pra Carol outro dia. O ator que faz o Cascão me mandou uma DM convidando pra ver a turma da Mônica de sonhos. Eu já estou falando. Mas que é amiga do Cascão. Eu sou amiga do Cascão. É um sonho pra mim. Ah, eu vi um caderno. Hum. Turma da Mônica... Turma da Mônica? Da Mônica de sonhos. Ah, não é um caderno, é um... Ah, é tipo um planerzinho, assim. Que legal. Aí veio lencinhos umedecidos. Turma da Mônica Baby. Aí veio... Poster ou pôster? É um plano infalido, será? Poster. Ai, nossa, eles são muito tristes. Porque eles têm que fazer eles sonhos, né? Que legal. Um livro do estrado oficial. Ah, algo de figurinha. Veio uma bebidinha, um suco de... Mássara. Moranga e maçã, da Magali. Ou seja, veio outro suquinho, mais um suco de moranga. Enfim, vários produtos licenciados. Vários produtos lá na Mônica, exatamente. E aí veio uma caixinha. Pandora Personal Care. Um perfume, tá? Ah, não é pra beber! Aguinha de colônia. Shampoo. Ah, shampoo é uma nuvem? É, tipo... Ah, não sei. Ah, que fome. Quero muito ver, turma da Mônica de sonhos. Não sei se vão no cinema, mas o outro a gente vê no cinema, né? Deixa eu ver. Ah, já, já lança em alguma plataforma, né? Última sacola. Estamos indo pra última sacola, hein? Temos aqui uma caixa... Peraí, o sol. Temos uma caixa de Mim Papelaria para a Vida. Amo! Esse é o nosso mimo pra você começar a montar o seu Mim. Ah, são as coisinhas pra você fazer logo de foto, sabe? As cantoneiras. Gente, o que é isso? Deixa eu ver. Não é cantoneira, não. Deixa eu ver. Ó, tem uma carta aqui. Achei uma carta, hein? Carol, para comemorar os sete anos do Kuki... Ai, que fofo! Mandamos esse mimo para guardar toda a cremosidade com o K, que só ele tem. Carimbo é pra marcar a patinha dele. Ai, é o carimbo! Eterrizando sua história. É uma almofaginha de carimbo. É, aí você faz e carimbou o álbum. Com carinho, o Eduardo e a equipe limpa pela vida. Ah, não, não acredito, Maqui. Então, se eu ver a almofaginha de carimbo... Vamos ver o álbum. Ah, gente, chorei de amor. Não acredito! O que tá escrito do lado? Amor de pet. Ai, Maqui! É um álbum que você botava azul branco. Que linda, é da cor dele! Olha aqui uma foto do seu pet, nome, data de nascimento, espécie... Ai, que lindo! Ai, que fofo, sério. Que especial. Vai ter mais uma da minha papelaria. Eita, pô! Carol! Nossa! Mais um ano se passou e vemos o quanto você realiza seus projetos e sonhos. Temos certeza que sua energia move e impulsiona tantas pessoas que se inspiram em você. Que sua papelaria 2022 seja um apoio para tantos projetos. Essa coleção foi criada com atenção aos detalhes e feita localmente aqui em Cascavel. Obrigada por confiar na mim com carinho, Eduarda. Que fofo! Olha! Seu planner 2022. Ai, tem meu nome? Ai, que tudo! Espera aí, vamos rasgar. Não, vou rasgar, pode rasgar pra ver? Pode, pô. Carol Pinheiro, está escrito aqui na capa. Ó, é um planner. Legal, legal. Gostei, gostei. Aí veio o caderninho Carol. Ai, gosto, amo. Ah! Viu? É pra você? Olha! E olha, animais selvagens! Animais selvagens! Nossa, o seu é mais grosso? Bem mais grosso. Parágrafo! Mas será? Mais ideias, né, Mack? Não. Acho que é outro modelo de planner, sei lá. Deve ser, deve ser. É muito grosso, socorro! Essa frase estirada fora de contexto, né? Obrigada, Eduarda! E os sacos, hein? É maravilhoso. Lindo! Até não tem nem o que falar. Ah, eu estava sem microfone esse tempo todo. Por quê? Porque eu levantei pra coisa da bateria. Ah, nem tchum. Pessoal, pessoal! A produtora não percebeu que eu estava sem microfone. Pessoal, pergunta, pessoal. Todo esse áudio merda, vocês ouviram agora, porque o microfone estava no chão. Mas agora, sabe onde ele está? Aqui. No coração da... Perdão, gente. Vídeo experimental. Nem é um vídeo que a gente faz há trocentos anos, é um vídeo experimental. Temos aqui, verão HBO Max. Ai, gente, acho que é o streaming de um dos que eu mais assisto. Tem um chinelinho da HBO Max. O ano de 2022 chegou chegando. Entre filmes e séries super aguardados, Campeonato Paulista, UEFA, Champions League. A oferta de conteúdo não poderia ser mais incrível, mas ainda é verão. E a gente ama um solzão, uma praia e uma piscina. Então, pra você aproveitar o melhor conteúdo de entretenimento, na melhor estação do ano, preparamos esse mimo pra te ajudar. Então vem um chinelinho. Isso aqui deve ser um óculos. De sol. Olha, o bagulho desse pra prender o óculos. Eu achei isso aqui. Tinha um óculos da HBO. Olha! De... Ó, a arte de madeira. Olha! Ó, fica bonito. Ficou bom? Agora eu ia botar o lenço e ia ficar tudo. Ó, uma can... Né? Uma canga, toalha. Vai, vai. Ah, não! É um kimono! Que lindo! Uma saída de praia. Tô quase conseguindo ouvir os passarinhos e ver você com o corpo na mão. Que lindo! Peraí, peraí. Boa. Nossa, eu consigo do mar. Peraí que tem mais coisa, tá? Tem tatuagens. Olha! Tatuagem temporária. E tem uma toalha. Uma toalhinha pra você deitar no chão. Tamo quase acabando, hein, pessoal? Uhul! Boa animação. Muita animação. Meu Deus. Que isso? I'm not a market bag. Not a market bag. Olha! Muito verão esse vídeo. E aí, Carol? É da Bee Blend! Gente, mentira! E aí, Carol? Tá ouvindo as guirlandas? A neve batendo a janela? Tá vendo mistletoe nas árvores? As meias penduradas na chaminé? Claro que não. O Natal tá chegando e a gente cansou de imitar a tradição dos caras lá de cima. O nosso Natal é brasileiro. Aqui o Papai Noel não entra pela chaminé. Ele pula o muro. E a gente deixa um copinho de Guaraná Antártica com o restante do churrasco pra ele. Não tem nada de suéter. É regato e chinelo no pé. Rena? Preferimos o vira-lata caramelo. A gente é do jeito que a gente é. Sem importar com tradições. Sem se importar com tradições. A gente te convida pra ser livre também. Esse é um movimento be-blende. A gente que não se importa com o que eles querem que a gente seja. Nossa! Mas com o que nós queremos ser e fazer. E pra te ajudar a aproveitar o Natal abrasileiradamente. Preparamos esse kitzinho perfeito pra Natal, Réveillon, Carnaval e qualquer outra festa. Veio um ventilador de skincare. Uma camiseta. Uma regatinha. Tá escrito? B-Jingle Bell. B-Jingle Bell. Eu acho que a roupa é coisa da renda, você viu? É o vira-lata caramelo. Uma toalha. Gente, é muito bonitinha, né? Gente, que fofo. O que foi escrito? É da Buda Maia. B-Blend. Não. Não. B de boa. B de boa. E aí tem, ó... O cachorro de rena e uns coqueiros em vez de árvore de natal. Maravilhoso. E aí tem um... Olha esse papel de presente. Gente! O que você acha que tem aqui dentro? Bebidas da B-Blend? Ah, eu espero que sim, né? Ah, é a caixa mix. Deve ter Guaraná, né? Porque eles falaram do Guaraná. Ah, tem tudo. Guaraná, água de coco, suco de laranja, chá de limão. Caipirinha. Guaraná. Ah! Três livros. E aí depois é a última caixa. Um livro da Globolismos. Toda a Água do Mundo. Se você gostou de A Cinco Passos de Você e a Culpa é das Estrelas, precisa ler esse livro. Toda a Água do Mundo é narrado por Maddy, uma adolescente de 16 anos, ávida pela vida e que sofre de um câncer agressivo. Ah, sempre. Sempre um adolescente morrendo, né? E Yves, sua mãe, uma mulher misteriosa que não mede esforços para salvar a filha. Maddy quer viver tudo ao mesmo tempo, agora. E Yves quer protegê-la de todos os males do mundo. Enquanto Maddy quer se apaixonar perdidamente, Yves não consegue lidar com seu relacionamento. Caralho, que chata! Maddy quer encontrar o pai que nunca conheceu. Yves quer deixar o passado para trás. Ainda que tenha uma rara relação de cumplicidade, mãe e filha serão obrigadas a aprender a lidar com suas diferenças e enfrentar juntas suas dores. Pelo menos não é de casal. É, mais um livro aqui. Agora é... Ah, da Paola Antonini. Perdi uma parte de mim e renasci. Tem dedicatória? Vem, vem. Olha, é meio neon dentro. Ai, que bonito. Não tem dedicatória. Ô, Paola. Puxa, Paola. Depois de ser atropelada na porta da minha casa aos 20 anos... Cara, faz muito tempo isso já, né? Faz. A gente tava na capricha, não tava? Tava. Ela era da galera capricha. É, então. Me vi com a grande responsabilidade... Ela era da galera capricha da Malu Gervás. É. De lidar com todas as mudanças que aconteceram a partir dali. Tive a minha perna esquerda amputada e logo, nos primeiros dias que se seguiram, já me encontrei na posição de tomar uma decisão que faria a minha vida antes daquele dia se tornar apenas uma lembrança distante. Eu tinha perdido a minha perna, isso era um fato. Mas como reagiria a isso, cabia somente a mim. E como eu decidiria viver a partir do dia 27 de dezembro de 2014. Ela comemora todos os dias 27 de dezembro, desde 2014, como o relacionamento dela. Fota. Deve ser bom. E aí, tem mais um da intrínseca, dessa vez para Carol Pinheiros. Pinheiros. Vários Pinheiros. Palácio de Papel. Olha que linda essa capa. Nossa. Uma história sobre o verão, segredos, amor e mentiras. Ao longo de um dia, em um balneário, uma mulher precisa fazer uma escolha extrema, após décadas de ebulição. Meu Deus. Deve ser bom, hein? Porque é o quê? Intrínseca. Intrínseca, é a intrínseca que a gente sabe que vai ser bom. Bom, um livro que passa dessa grossura que você passa em um dia. Deve ter flashbacks, não é possível. É, não, não é possível, não é possível. Não tem como. E cair esse desafio aí, para escrever um livro que você passa em um dia dessa grossura. Última caixa! Uhul! Então é Natal! Ai, é pesado. True! Chegou a ração natural como você nunca viu. Eu vi uma galera anunciando. É de bicho. Veio um pote de ração. É linda essa embalagem, eu vi também as pessoas gostando. Olha essa ração, olha essa embalagem de ração. Não, sério. Frango, batata doce, cenoura, brócolis e arroz integral. Tipo, o que eu como? Mas é de uma ração de bicho. Mas é de bicho. É. Sim, é o sabor, né? Olá, gostaríamos de te apresentar a True, inspirada no amor que sentimos pelos pets. A True foi desenvolvida para oferecer a melhor alimentação para eles. E é uma ração natural, né? True é feita com carne de verdade, sem farinha de vísceras, sem transgênico, sem conservantes artificiais, sem corantes, com extratos herbais e algas marinhas. Amor de verdade, ingredientes de verdade. Quase quero provar, tá só pra aí, mate. Vamos comer uma? Vamos comer uma? Sério? Não. Ah, bom. Que? Tá falando sério? É, por que não? Mas não. Se você dá pro seu cachorro, você tem que querer saber se é bom. Você já comeu ração de pão? Não. Meu Deus, pessoal. Pessoal, é o fim. Eu não vou provar, nem adianta. Nem adianta. Meu Deus. Tem cheiro de ração. Cara, é muito suave o sabor. É? Uhum. Não acredito que você tá comendo ração de cachorro. Só uma bolinha pra experimentar. Depois de passar mal do estômago, eu não sei o que. Uma bolinha, eu não vou passar mal. Então é isso, acabou. Recebido invertido. Calma! E aí, você gostou? Gostei, gostei. Passa mais rápido do que eu imaginei. É, eu achei. Não foi tão longo. Não, é, não foi. É, mas tinha bastante coisa. É. Gostei, gostei. E isso, então, próximo recebido já volta tudo normal. Carol estará aqui na frente da câmera, eu estaria atrás da câmera. Graças a Deus, hoje tá metido no sol. Seu dia. Sabe o que eu queria? Mais um virtuoso. Me dá um virtuosinho aí? Fica à vontade. Pra eu tirar o gosto de ração da boca? Ai, que horror! Então é isso, vou terminar aqui comendo um Belgian Chocolate Virtuoso. Desejo a todos vocês um ótimo beijo em 2022. E é isso aí, beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.